Tanto acidente que eu falei aqui, você viu, né? Pois é. Pra conscientizar os condutores a respeito dos cuidados no trânsito, é realizada durante esse mês a campanha Maio Amarelo, assim chamada. Já vi a turminha do SAMU, lá o João Neto, lá, conheça a turma toda ali. O começo da iniciativa foi marcado por uma ação educativa com orientações e distribuição de panfletos em Governador Vladares. Nossa equipe acompanhou de perto lá, né? A gente tem interesse em mostrar isso aí, ó. A reportagem está aqui, pode balançar. Agentes de trânsito, policiais militares e integrantes do Consurge, consórcio intermunicipal de saúde da Rede de Urgência e Emergência do Leste de Minas, se mobilizaram na manhã desta quinta-feira para uma blitz educativa no bairro Santa Rita, em Governador Vladares. A ação dá início às atividades do Maio Amarelo, mês de conscientização sobre a segurança no trânsito. Vladares é uma das cidades que todos os dias a gente se depara com acidentes, com vítimas fatais. Então, por isso, nós estamos hoje unindo forças e fazendo essa blitz de conscientização do trânsito com os motoristas, os motociclistas, para poder estar orientando com questões de segurança e conscientizando para que eles estejam se preocupando com a própria segurança e a segurança do outro dentro do trânsito aqui da nossa cidade. Estamos realizando hoje essa atividade em abertura aqui em Governador Vladares, aqui no Leste de Minas, para poder mostrar e conscientizar esses condutores da importância da direção segura. Então, juntamos aqui todos os órgãos envolvidos no trânsito aqui no município, para a gente poder fazer essa blitz educativa, conscientizando os motoristas, os pedestres, ciclistas, que nós temos muitos aqui também, da importância dessa paz no trânsito. Uma turma de estudantes participou da fiscalização. Inteirados da proposta, eles auxiliaram os agentes na entrega de cartilhas e na abordagem dos condutores. Com o tema Paz no Trânsito começa por você, a paz é simbolizada na entrega dos balões. Me chamo Davi, a gente está fazendo a campanha sobre o Mar Amarelo, sobre a conscientização do trânsito. Eu queria pedir o senhor para ter mais atenção, evitar acidentes, evitar brigas, tá bom? Obrigado pela atenção, tenha um bom dia. A gente está focando nas blitz, obviamente, nos motoristas, os condutores, mas a gente traz as crianças que são o futuro aí do trânsito, né? Fazendo trabalho não só dentro das escolas, mas fora delas também. E levando aquela mensagem de respeito desde cedo, porque as crianças vêm aqui com os próprios olhos, muitas infrações acontecendo. Então, elas mesmas já conseguem até identificar essas infrações e levar essa mensagem para casa também. Essa blitz serve para conscientizar os motoristas, né? É muito importante porque, quanto aqui, quanto em outros lugares, está havendo muitos acidentes. E essa blitz tem a função de informar os motoristas e também de aconselhar eles a não brigar no trânsito, a ter paciência, a evitar acidentes e não brigar com os pedestres e ter muita atenção. É algo que precisa ser conscientizado, porque nós estamos vendo com muita frequência acidentes, brigas no trânsito. Então, é algo que nós precisamos conscientizar, pelo menos agora, para que os motoristas tenham um pouco mais de noção que isso venha a acontecer com menos frequência e que venha a causar menos acidentes. Os acidentes de trânsito fazem parte da rotina de governador Valadares, que conta com uma frota de mais de 160 mil veículos. No Hospital Municipal, em 2023, de abril a dezembro, foi registrado 3.812 sinistros de trânsito. O valor equivale a uma média de 423 acidentes por mês, ou 14 acidentes por dia. Este enfermeiro, acostumado com atendimentos de acidentes no trânsito, destaca a importância das medidas protetivas e do cuidado com todos os atores no trânsito. Essas ocorrências, nossa equipe está preparada, mas tudo que envolve pessoas, isso acaba trazendo algum dano emocional para toda a nossa equipe. Só este ano foram mais ou menos 480 acidentes de trânsito até a data de hoje. Então, isso são números preocupantes, que isso cabe agora a toda a nossa equipe, juntamente com a equipe de segurança, a equipe de trânsito de Valadares, fazer essa educação no trânsito. Esse mês, mais amarelo, e teremos durante todo o mês uma agenda referente a essa parte de educação. Parabéns a todos pela iniciativa aí, viu? Parabéns à produção por acompanhar esse trabalho importante. Um abraço para o Évito, que apareceu ali, né? O Joãozinho também, o Aurélio, a Fernandinha e também a Vanilza Bersan, a turma do Consul. Já eles lá, ó. Lá está a Aurélia, a turma aí, ó. Não, é interessante a temática, porque a gente ouve os especialistas em trânsito e está ouvindo a turma aí do Consul, do SAMU, a turma que está na linha de frente lá, quando o assunto é acidente, né? São os primeiros a chegarem lá no local para poder socorrer as vítimas, encaminhar as portas abertas aí aos hospitais, né? E muitas vezes, em alguns casos, em alguns acidentes, se deparam aí com corpos, né? Vítimas fatais decorrentes, muitas vezes, da imprudência, da falta de cuidado de todos nós, que somos usuários do trânsito. Ontem eu estava indo para casa, depois aqui de apresentar o balão geral, e me encontrei também com o Sávio Scarabelli, com o Héctor, também estavam lá na rodovia, né? Fazendo um material para o MG Record, entrevistando lá os policiais, condutores. Durante o mês de maio, a gente vai ver isso aqui, gente, por parte dos agentes de trânsito aqui de Governador Valadares, que aparecem aí também nessa reportagem, né? Tem feito um trabalho importante de conscientização na Polícia Militar e, certamente, na Polícia Militar Rodoviária que está aí, certamente, Polícia Rodoviária Federal deve entrar também nessa temática, né? Certamente, daqui uns dias a gente deve mostrar alguma ação conduzida por eles aí. O importante é conscientizar e começar desde cedo, né? A gente vê criança envolvida nesse projeto, as escolas, as entidades, isso é interessante. É porque vai cansando a gente ficar falando aqui de morte, 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 morte. Parece que o trânsito virou uma guerra. E não é um campo de guerra, né? Um beijo aí para todos os envolvidos aí.